me preparando aqui para um treino hoje de uns 15k né tô aqui com o Corus e fazer a programação dele né entrar em trilhas né para ele contabilizar os quilômetros GPS essas coisas e aí começar é muito simples ele é muito intuitivo né tá conectando com certeza já está ok e agora pronto é partir para a trilha I could be everywhere I drove my fist into the earth reached her core and grabbed hold tight I could be everywhere I drove my fist into the earth reached her core grabbed hold tight buscando o treino de hoje né foram 16 quase 17 cara então vamos lá buscar achei tá ali 16km aqui é de dentro perfeito assim aqui é para entrar aqui é tá ali